Um homem armado com uma faca matou um professor em uma escola secundária em Arras, no norte da França, nesta sexta-feira. Segundo a prefeitura da região, o autor do ataque gritou, Allah é o maior, expressão de fé usada pelos muçulmanos e pelos autores dos ataques jihadistas que abalaram o país na última década. O agressor, um jovem refugiado russo de origem chechena, foi detido pela polícia e o seu irmão foi detido perto de outro estabelecimento. A Procuradoria Nacional Antiterrorismo indicou que abriu uma investigação. Os alunos e funcionários da escola secundária foram confinados no centro e as forças de segurança isolaram a área, onde também foram destacados bombeiros e salva-vidas. Duas pessoas que não são estudantes ficaram feridas com gravidade.